Falei que eu ia ganhar. Ai ai, meu Deus. Cadê aquela garota? Não é possível que ela tá nesse banheiro ainda. Será que ela tá lavando o cabelo? Que mulher complicada. Decidiu sair daí? Que milagre, né? Sabia que você tava lavando o cabelo. Porque você tá aí tem sei lá quanto tempo. Só sei que é muito. Eu sou chato? Se eu sou chato, você é... Nossa. Mas e aí, tem certeza que tudo bem se eu dormir aqui na sua casa? Hum... Hum... Que bom então. Já que você lavou o cabelo... Será que eu posso... Ver se tá cheiroso mesmo? É, deixa eu dar um cheiro aqui. Hum... Hum... Tá cheirosinho mesmo. Hum... É, eu gostei. É o quê? Shampoo novo? Hum... Não é porque eu conheço. Não dá pra sentir de longe que você mudou. Por que que você sempre fica mudando? Seu cabelo é perfeito assim. Nunca vi cabelo mais bonito. Ei, ei, olha aqui. Tô falando sério. Claro que tô. Você nem acredita em mim. Não posso te elogiar que você fica aí toda... Tímida. Olhando pra baixo. Mas... Sabe que é verdade. Você é uma gatona. Hum... Hum... Ai, como é bom ver você assim. Toda vermelhinha. Hum... Toda tímida. Hum... Eu acho engraçado porque... Você adora me zoar. Mas quando eu te faço uma elogia, você... Nossa, muda... Completamente. Te conheço tem tanto tempo. Achei que me engana. Mas aí, você vai ficar aí... Secando o cabelo... Vai vir aqui no meu colo e jogar. Eu acabei de ganhar uma partida. Posso ganhar uma de você agora, mano. Hum... Tá, então... Que tal? Você senta aqui... Eu termino de secar seu cabelo... E você fica aí jogando. Acho que é bom. Né não? Hum... Então senta aqui. Anda. Aproveita que eu tô bonzinho. Tá, anda aqui. Como é que você faz assim? Tá machucando? Não? Hum... Então manda ver aí. Quero ver se é boa mesmo. Hum... Hum... Assim, tá bom. Hum... Muito devagar. Tá, ok. Você tem um cabelo tão grande que eu fico... Hum... Impressionado. Hum... Dá vontade de ficar cheirando seu cabelo... Sem parar. Hum... E aí, tá ganhando já? Você é péssimo nisso. Você é horrível. Aceita. Não aceita, gata. Tá... Hum... Pra que agredir? Ruim pra você é pouco, né? Hum... E assim, tá quase, tá quase pronto. É. Você vai querer que eu amarre seu cabelo? Ou vai deixar ele assim, solto? Solto. Eu acho que tá melhor assim mesmo. E aí, você vai me dar um controle aí pra mim te amassar no jogo? Tá, eu espero. Espero você não perder aí. Tá ganhando? Mentira. Eu vivi pra ver isso. Ai, ai, ai. Eu tô te provocando, tá? Mas uma coisa é certa. Seu gameplay é péssimo. Meus olhos sangram de me ver isso. Não é esse cotovelo. Não aguento brincadeira, não. Perdeu. Agora dá outro controle aí. Ok. Não acho que você vai se livrar. Nada. Nada. Põe pro 2 aí. E vai. Aperta Para de provocar Aperta Puxa gatinho Eu sequei seu cabelo Deixei ele, ó Sequinho Você vai fazer isso comigo mesmo? Hum, então anda Anda, anda, anda Quero te amassar agora O que? Foi só um começo Ainda tem Muita coisa para acontecer Você acha que eu não vou? Tá achando que eu vou perder para você Vou jogar sério agora Como é que Como é que você fez isso? Não, pera Por que você nunca me falou Que sabia jogar assim? Não, não Nem vem Não, você sempre jogou mal Por que que você Você é cheio de truque, né? Então você só está fingindo que joga ruim Que joga mal Mas eu vou ganhar ainda Pode esperar Bom, se eu ganhar Então vamos lá Se eu ganhar E você Você vai Você vai deixar eu dormir Em cima do seu peito Ok, você acha que eu sou bobo? E se você ganhar? É justo Nada, gatinha Tá quase Tá no final já O que? Você acha que eu vou perder? Vou te esperar sentada O que que eu falei? Não importa se você joga bem ou não Eu sempre ganho Tá bom, tá bom Blá, blá, blá Eu tenho que ouvir isso toda vez Sabe, deu um solo agora Bem que eu podia Usar dois travesseiros Desse aí Anda, vem logo Eu ganhei, lembra? Então quer dizer que eu ganhei também Dois travesseiros Anda, vem Tchau 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 Tchau